Você sabia? Emerocali, lírio de São José ou Emerocalis, é uma planta nativa da Ásia e muito cultivada em parques e jardins. É usada na medicina tradicional chinesa. Produz flores bastante vistosas, embora durem pouco tempo e de várias tonalidades e formas. Atualmente existem inúmeros híbridos produzidos por técnicas de melhoramento genético. A sua multiplicação é feita por meio da separação de tolceiras ou por meio de sementes.